Eleições 2016, nós estamos mostrando pra você agora aí Bom Jardim E vamos mostrar outros lugares também, já mostramos pra você no Ideal Que é a faculdade de teologia Shalom Ou curso de teologia Shalom E lá era o pessoal que votava no Escola Renascer Vou mostrar agora até no centro de Patinga e acompanhar voto a voto A TV do Povo nas eleições 2016 Enquanto a gente tá indo pra conferir, olha as caduquices desses motociclistas Olha esse motociclista da frente, pequenininho, camisa vermelha Uma moto toda empenada e querendo ultrapassar carros É risco de acidente mesmo Acabamos de nos aproximar do colégio antigo Escola Federal Polivalente, que agora é Canuta Rosa de Oliveira Babosa E a movimentação tá intensa aqui Também em relação às eleições de 2016 Olha, os portões estão abertos Como é tudo há 20 anos no nosso país As eleições já são por urna eletrônica O processo é bastante rápido É mais demorado quando temos que votar Para presidente, deputado, estadual, federal e governador Mas como é só prefeito e vereador ou prefeita e vereadora É muito mais simples Vamos agora partir pro maior colégio eleitoral de Patinga Que é considerado o Arthur Bernardes Chegamos agora no Vila Celeste, na rua Pelicano Vamos tomar a direita aqui agora na rua da praça E cair Olha ali o carrinho interessante Olha o carrinho todo postado com o candidato Simpatizante do candidato Vamos pegar agora aqui pra desértica A praça do Vila Celeste Mas nós vamos cair dentro do colégio Arthur Bernardes E mostrar pra você como está a movimentação do voto a voto Neste colégio Que é um dos maiores colégios eleitorais do município de Patinga Das nove regionais Um dos maiores é esse aqui Arthur Bernardes É aqui que sempre decide a eleição Praticamente é nesse colégio Arthur Bernardes Bom pessoal, agora nós chegamos no Arthur Bernardes Vamos saber de um eleitor aqui Ele vai falar o nome e endereço E vai dizer quem que ele acha que vai ganhar Pra prefeito ou prefeita Boa tarde Meu nome é Giovanni, da Vila Celeste Eu acho que está acirrado Está entre a Cecília e o Quintão Mas pra Cecília, né? Que eu torço Obrigado você, tá? Tudo de bom E vamos lá pro Arthur Bernardes Que esse muro já pertence a ele Vamos saber de eleitores, o que acham Olá, boa tarde, tudo bem? O que você acha que vai dar pra prefeito ou prefeita? Pô, eu acho que eu, na minha intuição, é Quintão, entendeu? Quintão, né? Como é que é o seu nome, bairro? Geraldo, Vila Celeste Obrigado, Geraldo, tudo de bom pra você, tá? Tudo de bom Obrigado Eis aí, estrutura do maior colégio eleitoral de Ipatinga Vamos ver Meninas, boa tarde A TV do Povo Sem mostrar a imagem de vocês Quem vocês acham que vai dar pra prefeito ou prefeita? Quem que você acha, Quintão? Eu acho que é o Quintão, mas eu não votei no Quintão, não Você não votou e acha que é ele? Você é de qual bairro? Eu sou daqui Obrigado, tá? Tudo de bom Vamos lá, qual o seu nome e bairro? Mariano, bairro Tiradentes Quem que você acha que vai ganhar? Quintão E você, qual o seu nome? Elisângela Qual bairro? Canaã Quem que você acha? Quintão Quintão e lei Ok, obrigado Edson do bairro Bom Jardim Quem vai ganhar é o Sebastião Quintão Obrigado André do bairro Canaã Quem vai ganhar é o 15, é o Quintão Mariano, pode falar seu nome e bairro? É Ruth Ruth, você acha que quem vai ganhar? Ah, não sei Não tenho dúvida Quem vai ganhar Ok, obrigado Mais uma, como é que é seu nome? É Lúcia Lúcia Qual bairro você é? Eu sou do bairro Cananzinho Quem que você acha que vai ganhar? Homem ou mulher? Ah, tá meio dividido aí Tá difícil ainda de falar Vou esperar mais tarde um pouquinho, né? Tá meio complicado aí Obrigado Falou, por nada Bom, vamos entrando então Para o maior colégio eleitoral E vamos ver quem é que vai ser Como é que estão as expectativas Das eleições 2016 No maior colégio eleitoral De Ipatinga Bom, a gente acaba de entrar Nesse maior colégio eleitoral E nós vamos procurar aqui Um dos representantes Para falar com a gente E a TV do Povo Fazendo a cobertura das eleições Ah, vamos falar com Com um dos coordenadores Vamos falar com Com ele que Já tem muitos anos de experiência Vai ser você mesmo Boa tarde, tudo bem? Como é que é seu nome? Boa tarde Jurani Benedito Dias Jurani Benedito Você já está no Serviço de coordenação Eleitoral há quantos anos? Olha Desde quando criaram A justiça eleitoral Criou o cargo De coordenador de escola Eu trabalho aqui Nessa escola Arthur Bernardes Bom, estamos no Arthur Bernardes É considerado As nove regionais De Ipatinga E de todas as escolas Esse é o maior Colégio eleitoral Isso mesmo? Confere Essa escola É o maior colégio eleitoral De Ipatinga Temos aqui 21 sessões Eleitorais E é considerado Um colégio Um pouco complicado Mas muito bom De trabalhar aqui Você fala complicado Em que sentido? Que quando nós temos Uma eleição Quando nós temos Uma eleição majoritária Que a gente chama Essa de prefeito Vereador Ela é um pouco Complicada Por ser o maior Colégio eleitoral Os ânimos Das pessoas Todas elas Ficam um pouco exaltadas Então a gente tem Um pouco de trabalho Com relação a isso E você acha que Aqui Já dá para se saber Nos anos todos Que você está Nessa experiência Já dá para saber Quem ganha a eleição Para prefeito É sempre aqui Que é o ponto de referência? Sim Eu acredito que Por ser o maior Colégio eleitoral De Ipatinga O candidato Que obtém Uma votação expressiva Nessa escola Com certeza É o eleito Na cidade Com certeza É o eleito Com certeza Aqui são 21 Sessões 21 sessões Exato A outra pergunta Que eu quero fazer É relacionado Nós estamos mostrando Imagens Das sessões eleitorais Das salas Que é as 21 Algumas delas Vamos parar nessa aqui E o que que A pessoa tem que levar De documento Para ele poder votar Ok Para o eleitor votar Ele tem que apresentar O título de eleitor Juntamente Com um documento Oficial Com foto Certo E lá dentro Da sessão Lá dentro Da urna eletrônica Que a gente está mostrando Agora O que que não pode levar O que que ele não pode levar Ok Dentro da urna eletrônica Ele não pode levar Celular Máquina fotográfica Ou outro aparelho eletrônico É isso Isso ele não pode levar Não Se for pego Uma pessoa Filmando Ou fotografando O seu voto Qual o tipo de sanção Que a lei eleitoral faz É Inicialmente Nós orientamos O eleitor A não fazer isso A gente Sugere a ele Para deixar O aparelho dele O eletrônico Junto com os mesários Para que não seja Ocorrido algum incidente No caso De incidente Nós Temos que tomar A providência Né Chamamos Comunicamos Com o cartório eleitoral Ou mesmo Solicitamos O policiamento Para nos dar apoio Nessa situação Senhor Eli Vamos andando Um pouquinho mais O voto É obrigatório Para pessoas De 18 A 60 Agora 16 A 18 Ainda é facultativo No nosso país Ok Correto Mas a gente percebe Que o índice De adolescentes E de idosos Que ainda Insiste em votar É grande Eu acho bacana É o direito De cidadania Deles Então a gente Prioriza Eles tem prioridade De ser atendido Assim que chega Porque é direito Deles Uma das sessões Eleitorais É lá em cima Também Sim Nós temos Subir Para a gente Concluir a nossa Reportagem Lá em cima Agora os idosos Acima de 60 anos Eles podem levar Alguém para ajudá-los Na votação Da confiança deles Isso é permitido Pela lei eleitoral Não é isso? Ok Ok É permitido Com certeza Tanto os idosos Como os exportadores De deficiência física Eles podem levar Pessoas de confiança Deles Não é permitido O pessoal A serviço da justiça Ou então Fiscal de partido Ou próprio candidato Eles não podem Ajudar as pessoas Nesse sentido Ajudar na votação Ah certo Só a gente Então da confiança Íntima deles Amigo, vizinho, parente Ok Só pessoas de confiança Deles mesmo Jorani Então hoje É aguardado aí Esse embate Eleitoral Em que estão Os seis candidatos Aí no Todo vapor Todos eles Estão ansiosos Para saber quem vai ganhar Se vai ser a atual Administração Ou ser um dos outros Cinco novos candidatos Ok Ok E normalmente Esses candidatos Eles vêm aqui na escola Para fazer uma visita Visitar sessões eleitorais Até o presente momento Nós tivemos a visita Apenas de um candidato Nós sabemos que são Seis Que você possa continuar O seu excelente trabalho Ok Eu agradeço E colocamos à disposição De vocês aqui Nas próximas eleições Tá certo É a TV do povo Na cobertura das eleições 2016 E aí você de casa Valorize o nosso trabalho É a única emissora local É o portal de internet Que está fazendo A cobertura Voto a voto As pesquisas de boca de urna Tudo isso E muito mais Por isso nós pedimos Você que deixe o seu like A sua inscrição Youtube.com Barra TV do povo E não esqueça De visitar-nos Nas demais redes sociais E você também Passe no nosso site Atvdopovo.wmx.net.br A gente vai continuar Voltando a qualquer momento Mostrando muito mais pra você Como sempre A TV do povo A gente se encontra aqui